Olá amigos do canal, eu sou a missionária Hilma. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para quando eu postar novos vídeos você seja notificado. É muito importante o like, assim o Youtube reconhece que você está gostando do conteúdo. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ignore o barulho porque a minha máquina está com um problema. Como ela está na garantia, eu estou aguardando o técnico da loja de fazer a revisão. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.